O próximo poema tem uma história que vou contar rapidamente para não vos aborcer. Um dia, há uns anos atrás, o Samuel me disse pá, deixe-te entrar no meu disco. Eu disse, pá, mas entrará no teu disco? pá, escreves qualquer coisa. E se você tem uma coisa que eu escrevia há uns anos, que é acerca, foi um poema aí acerca de Xelas, e disse-lhe o poema ao telefone. E ele disse-me assim, não vais escrever mais nada, é esse mesmo que vamos pôr lá. Chama-se Slides, nunca foi dito em público, vocês vão ouvi-lo pela primeira, e não sei se pela única vez, vai ser dito à capela. Onde estão os meus amigos? Remotas memórias, saltitam, pululam, cheiros, odores, miragens, o café, o sorriso, olá, como está? E outras exceleções, a novidade, a vizinha do terceiro fugiu, amanhã vem o jornal. Ai, os destruídos termossos, moços, maçós, canária, navalha, perde-se a coração, amigos, onde estáis? A sueta com minis à mistura, o relato da bola, a manha, copo de três, a feira do relógio, o relógio da feira, santos de coratos, vinho de torres. Jovem pela quila, domingo, especialmente domingo, barbeados, dentes lavados, e martinis no plástico, labrego, alumínio, moderno, kits, mau gosto, doze cordas, mãozinhas, salteadores da razão perdida, perdidos, enjalados, correio da manhã, o cu da vizinha do nome B, regalo para a vista, suplementa cores, com salários em atraso. E ele é genado, petroquímica, caro custo de um térgio, apodrecendo lentamente com as úteis águas. E eu, impotente, cinema-se como, 35 milímetros de mim, a raiva afogada entre cubras-libras e pernas de mulheres que não são putas, nem são falsas, nem são nada. São pernas de mulheres e cubras livres do cosmelho. Paga-se a saudade com o cartão de crédito. Taxi, leva-me para onde está o meu amor. Taxi, leva-me para lá de mim. Taxi, atropela os sentidos e a alma para não deixar vestígios. Obrigado.